e o nosso próximo aplicativo é o Google Home no caso a sua Smart TV você pode conectar ela através desse ícone aqui ó dispositivos ela vai aparecer aqui normalmente aparece por aqui é bom ativar a localização para achar mais fácil esses aparelhos você clica aqui ó ele vai trazer essas opções a qual você vai apertar apertando aqui ó adicionar a um ambiente você coloca em casa ou qual você queira definir o meu já tá ali ó coloca para adicionar e colocar aqui ó sala de estar e pronto depois de você adicionar o ambiente que você quer ó ele já vem para essa página você já tem ali ó o controle estamos aqui aumentando diminuir volume através do celular e ao sair daquela página e entrar de volta já vai aparecer a função que a gente quer abrir como controle remoto e tá aqui ó e tá aqui ó a função do Google Assistente lá que a usuário perguntou se dava para utilizar o Google Assistente mesmo se o controle remoto não tivesse essa função lá disponível no controle né dá para usar assim ó diretamente no telefone eu vou tentar mostrar aqui ó e pronto ó o Google Assistente ó já tá até nos copiando ali ó e aqui você tem as principais funções de um controle convencional remoto né de Smart TV podendo adaptar isso a várias coisas como você tem essa também oportunidade de transferir a tela do seu aparelho e compartilhar aí uma tela maior com o Google do seu Home você também consegue ligar a sua TV ó a nossa tá aqui desligada e botar ligando aqui ó com o celular eu cliquei ó e ela já ligou outra coisa bem legal é caso você esteja assistindo alguma coisa na sua televisão vai aparecer uma notificação aqui no seu telefone no qual você pode controlar tudo daquela a mídia a partir do celular e caso queira pesquisar alguma coisa tem esse teclado aqui em cima basta apertar o teclado aparece aqui e falta mesmo o Google Home para ele ser perfeito ou quase isso é uma aplicação de joystick cara seria fantástico se viessem nas novas atualizações galera gente vai ficando por aqui se você gostou já sabe deixa like se inscreve no canal pensa em virar membro aqui para estar ajudando assistindo nas atividades do canal vai ficar mais dois vídeo aqui para você não sair e aprender muito mais valeu até a próxima e tchau